Hoje foi o dia de escolhermos os utensílios domésticos para mais um quadro do Cozinhando com a Churru no programa da Rede Águias. Eu e meu parceiro André escolheremos cada utensílio com muito amor e carinho para prepararmos um prato maravilhoso para vocês. A loja parceira é As Inutilidades, uma loja referência em utensílios domésticos em Erestim e região. Aguardem! Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos à Rede Águias. Somos uma agência de marketing, damos treinamento de vendas, consultoria, cobrança, pós-venda e hoje daremos prosseguimento a mais um episódio do quadro Cozinhando com a Churru. Estou aqui com o meu parceiro André da Churru e a gente vai fazer uma receita muito bacana para vocês. Tudo bem, André? Olá, André! Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma receita. Foi um sucesso a última receita, hein? É verdade. O pessoal adorou a massa. O pessoal nos pediu bastante algumas dicas adicionais, alguns detalhes, mas a gente viu que o pessoal gostou. Isso aí! E hoje qual que vai ser o prato do dia? Olha, hoje nós vamos fazer aquela comida que eu acho que não existe brasileiro ou pessoa no mundo que não gosta. Será que contamos para eles agora ou não? Acho que sim, né? Já vai sair a receita, né? Bora lá, então! Dia de pizza! Uhul! Vamos lá! Só a pizza, é a pizza desde a massa. Desde a massa! É, a pizza ela, a gente costuma fazer em casa já comprando a massa pronta. E no caso aí, a gente vai fazer a massa, inclusive ela vai para dentro do forno a massa crua ainda. Então é a massa, é a pizza tipo profissional de pizzaria. Eu sempre comprei a massa, então hoje eu vou aprender a fazer. Desde a massa! A fazer lá em casa, é isso aí. É outro sabor, é outra pizza. Vamos lá, então! O inconveniente que a gente vai, que a pessoa quando faz em casa tem, é que o forno de profissional, ele chega a temperaturas altas, a 350, 400 graus, né? Seria o ideal para a pizza. E o forno nosso caseiro, ele vai em torno de 200 graus, 250. O forno que a gente tem aqui, ele é um pouquinho mais potente, né? Então ele peca nisso. Mas daí tem uns segredinhos, a gente vai falando conforme... Vai contar aí para o pessoal os segredos, certo? Isso aí. Qual que é o início da preparação, assim, na massa? É, ela começa com a água morna e o fermento. Essa receita a gente vai deixar no Instagram ali da Showroom? Isso. Certo. Como a gente já fez da outra, né? Da outra vez, isso aí. Quem não viu, quem não viu o outro programa, pode assistir e também pode pegar a receita que está no Insta ali, já está descrito. Isso aí. Vamos iniciar então a nossa receita, Adri? Vamos. A gente vai precisar de 250 ml de água. Essa água está morna, aqueci ela no micro-ondas antes, né? Uhum. Então nós já temos, eu pego sempre um... Às vezes uma bacia, um bowl, que o pessoal chama, né? E daí a gente vai preparar, começar a massa aqui. Essa massa, ela dá dois discos grandes de pizza. Dois? Dois discos, tá? Aqui a gente vai acrescentar daí, são 10 gramas do fermento. O fermento aquele para fazer pão. Não é o fermento instantâneo, né? Certo. E daí aqui, deixa eu pegar a nossa colherinha aqui, ó. E nós vamos deixar ele dissolver. Ah! Ah! Seria interessante até mostrar de perto como é que fica o fermento. E junto disso, a gente vai colocar uma colher de sopa de açúcar refinado. Açúcar? Açúcar. Ah, olha só! Vai ajudar a dar uma potencializada no fermento. Tá? E daí a gente vai deixar ele dissolvendo aqui, ó. Tá? Em torno de uns 5 minutos, pro fermento todo dissolver todo. E começar a base da nossa massa. Agora que o nosso fermento já diluiu na água, né? Com açúcar, aí é a hora que a gente vai entrar com a farinha de trigo, né? A farinha de trigo, tem gente que faz a receita, já coloca o sal no meio da farinha, tá? Eu prefiro colocar o sal depois da massa, quando vai preparar ela, tá? Por quê? O sal com o fermento, ele mata o fermento. Então ele pode comprometer o crescimento da massa, tá? Certo. Daí a gente vai colocando, vai misturando aos poucos, vai integrando a farinha, tá? Nós temos aqui, são 500 gramas de farinha. 500 gramas. É. Aí a gente vai incorporando aos pouquinhos a farinha. Se a gente perceber, agora que colocou a farinha, quando tu vê assim, tu já vê o fermento agindo. Ele começa a comer a farinha. Vamos acrescentando a farinha. Eu tô de olho aqui, aprendendo tudo. Vai pegando leitinho. Pegando leitinho. Depois o leito vai ter que amassar a massa, pra mim, né? Não tinha te falado. Ah, essa é a surpresa. Hum, tudo bem, tamo aí. Aqui a gente vai usando na nossa vasilha, que vai acrescentando, até ela ficar num ponto que ela vai sair. Mais consistente. Mais consistente. Vamos acrescentando, aos pouquinhos. Daqui a pouco chega a hora boa de botar a mão na massa, literalmente. Do sabor da pizza, porque pizza nós temos vários sabores, né? Eu optei pra gente fazer uma que eu acho que é a pizza mais tradicional que existe, que é a pizza calabresa. Eu adoro. É, essa também eu acho que todo mundo gosta, né? Ó, daí aqui a gente já percebe que a massa começou a ganhar corpo. Ah! Tá? Agora que a gente já tá com a massa, ela já tá desgrudando do fundo aqui da nossa vasilha, né? Daí nós vamos ir com ela pra mesa. Vamos dar uma enfarinhadinha na nossa mesa aqui. Vamos grudar. Vamos passar a massa pra cá. E agora vem a parte boa. Vamos lá. Ó, vamos pegando um pouquinho de fora pra dentro, pra ir integrando a farinha. Olha que bacana como ela vai ganhando forma, né? Vai ganhando forma. Essa receita, tá? Agora a gente tá vindo aí na época de inverno, né? Então é uma receita assim que dá pra fazer em família, né? Certo. Juntar as crianças, né? E o que que tu indica assim pra, de bebida, pra comer com essa pizza? Olha, a pizza tradicionalmente a gente toma com vinho, né? Principalmente agora no inverno, mas também pode ser uma cerveja, né? Uma cervejinha também é boa, né? Ou um suco, né? Um refrigerante, aí vai do gosto da pessoa. Calabresa eu acredito que é um dos sabores mais pedidos, assim, né? Eu acho que deve ser, né? Uma das pizzas mais tradicionais no mundo, eu acho, né? Agora aqui a gente já faz de vários sabores, né? E conta pra nós de onde vem esse amor aí pela cozinha. Eu como bom taurino, que sou, gosto de comer. Certo. E daí na busca, assim, de novos sabores e tal, eu sempre tive a curiosidade de repetir o que eu como fora, né? Então, às vezes, quando eu vou num restaurante diferente e tal, eu vejo uma receita que me agradou, que me chamou atenção e daí eu trago pra casa a ideia de tentar replicar ela, né? Certo. E hoje que nós temos o recurso do Google, da internet, né? Então, a gente, nas dúvidas ali, a gente vai buscando, vai pesquisando. Vai pesquisando. Vai pesquisando. Quando tu tem a cozinha aqui dentro da loja, fiquei sabendo que você cozinha para os amigos. Não, na verdade, aqui essa cozinha, pra cozinhar mesmo, a gente tá fazendo aí pela segunda vesta. A gente tem esse ponto aqui que é um ponto, a gente chama do café, cantinho do café. Ah, é só uma reunião, não faz um prato. E faz um pãozinho de queijo, né? Tem um cafezinho feito na hora, né? Pra gente receber os amigos, né? Clientes, amigos. Porque aqui o atendimento de vocês é diferenciado. Como que é essa relação de vocês com o cliente? Porque os amigos vêm aqui, tem pão de queijo. Eu diria, sim, que a nossa característica da loja, e eu diria, sim, até do nosso comércio aqui das três vendas, né? A gente tem um atendimento familiar. O cliente que vem nos visitar aqui, ele não chega numa loja mecânica, que tem os seus procedimentos, né? Eu aposto que eles devem se perguntar por que eu não vim aqui antes. Ah, é bem recorrente isso. Toda semana a gente ouve isso, tá? Como a gente está num extremo da cidade, né? As pessoas têm um costume, assim, de ir nas lojas, que está no percurso, às vezes, do trabalho pra casa, da casa pro trabalho, né? E a gente, às vezes, foge um pouquinho desse roteiro. E daí tem clientes que, hoje, as redes sociais estão bons nisso, que a gente está conseguindo atingir a um custo baixo clientes na região inteira, na cidade inteira, né? E o cliente que vem na loja, ele sempre se surpreende pela qualidade dos produtos e pelo preço, tá? Até vou fazer um desafio. Você que ainda não conhece a loja, que nunca esteve aqui no Showroom Móveis, tá? Venha nos visitar e venha comprovar o que eu estou falando, tá? Não vi até hoje um cliente dizer, barra, alguma coisa negativa. A gente vê que é espontâneo do cliente, né? Ele dizer, ah, por que eu não vim aqui antes? Por que eu acabei de imobiliar minha casa se eu estivesse vindo aqui antes e tal? Então é bem comum. Isso aí eu estou falando, assim, que é bem sincero, tá? Não é propaganda enganosa. Eu vou colocar um fato que eu ainda não te contei, mas esse mês que passou, a minha sogra veio até a loja e ela vai comprar uma cozinha com você pelo teu atendimento, tá? Ela fez pesquisa de preço, ela foi em outras lojas e ela disse que vai comprar aqui, porque ela viu muita qualidade e disse que o teu atendimento disse que foi diferenciado de todos os outros lugares que ela foi. Então, meus parabéns. Obrigado, Adri. Esses 29 anos que a gente tem na loja, uma coisa, assim, que eu me orgulho e que é a coisa mais sincera nossa, é que a gente nunca usou de má fé com o cliente. Todas as nossas promoções, desde a primeira que a gente fez até hoje, a gente nunca faltou com a verdade. Então a gente, quando iniciou lá atrás, umas grandes, que foi um sucesso nosso, que foi a primeira feirão de estofados, a gente trabalhava com um produto de qualidade e com preço. E como a loja não tinha o nome que tem hoje, o tempo de mercado, existia muita desconfiança do cliente. Então a gente via as situações, assim, do cliente dizer que, ah, gostei do produto, achei legal, André, mas eu vim em outra loja e o teu preço está muito abaixo. E eu digo, olha, o fornecedor nos deu um desconto a mais, né? E nós diminuímos a margem, né? E daí eu até brincava com o cliente, olha, se tu quiser que eu suba o preço para te sentir mais seguro para comprar, acho que tu dá um jeito. Não tem problema, né? Eu acho que a marca nossa, assim, sempre foi a transparência. Eu digo assim, eu falo isso sempre para todos os clientes, diariamente. Eu digo, se tem algum cliente que algum dia se sentiu enganado, ele pode ter certeza que nós fomos também. Porque a gente, às vezes, pode ser enganado por algum fornecedor. É verdade. Mas se ele ficou descontente, ele falou para todo mundo, mas nunca chegou nos meus ouvidos. Todos os problemas, porque o ramo nosso, ele é bem suscetível a problemas, né? E daí, todas, sempre a gente resolveu. Eu não estou falando isso dentro dos três meses, que é garantia legal. Estou falando assim, clientes, mais de um ano, a gente identifica que é um problema do produto, um problema de fabricação, né? E como a gente não tem fornecedor, nós temos parceiros, parceiros que... Tem um parceiro aí de 29 anos de loja, uns 28. Meu Deus, muito tempo. E clientes também, né? Também. Tem clientes fidelizados aí de anos. Também. É uma recompensa. A gente vê que o pai comprou. Hoje estão os filhos comprando. Como você se sente sabendo que essa relação com clientes se tornou uma amizade com muitos? Porque eu sei que aqui vocês fidelizam. Eu te digo assim, ó, como eu já mencionei, o nosso ramo é bem delicado, né? A gente lida, assim, com problema de transporte, problema de montagem, problema de instalação, né? Então, a gente omitir dizer que não existem problemas seria uma grande mentira. Eu sempre digo para o cliente, assim, ó, problemas, infelizmente, são comuns de acontecer. O que não pode acontecer é não resolver. Isso aí. E isso a gente sempre, sempre levou a sério, né? Então, essa é uma marca nossa registrada. Que bacana. Então, a maior qualidade com o menor preço. Esse é o legado. É, esse é. O nosso objetivo, o que que é? É levar um produto com qualidade para o cliente. Com preço justo. Com preço justo. O que que ocorre no mercado hoje, né? Quando eu iniciei, eu costumo dizer, assim, que se tinha uma empresa que fabricava um produto com qualidade, tinha duas ou três copiando para fazer o produto e vender mais barato, né? Hoje, com a abertura, com a possibilidade de importação, nós temos produto hoje de todo mundo, praticamente, a venda no mercado, o que que acontece? A garantia nossa legal é três meses. Então, por três meses o cliente está coberto. Que, convenhamos, para o móvel é pouquíssimo tempo. E, daí, permite o fabricante, às vezes, fazer um produto que não tenha qualidade, tá? E o cliente final lá ser lesado, com seis meses de uso, dá um problema e a loja fica desobrigada a resolver. Acontece muito, né? É, a gente vê relatos de clientes, assim, muito seguido, né? E essa é uma preocupação. Eu não, eu falo para o meu fornecedor, assim, sempre, que eu não trabalho com produto descartável. Inclusive, vocês participam de várias feiras para ficar atualizados dos produtos, né? O ramo nosso, ele é bastante ativo, né? Está toda semana, está todo mês entrando produtos novos, lançamentos, né? E a gente, para se atualizar, a gente está sempre visitando as feiras, né? Eu acho importante, inclusive, o meu pessoal, a gente fechou a loja agora, recentemente, para ir para uma feira em Bento, aqui, que é próxima, né? Nós temos agora a feira ainda, esse ano, em Gramado. Hum, que bacana! Tem em São Bento do Sul, Santa Catarina, e mais para o final do ano, agora, em Chapecó também. Chapecó, né? Chapecó, tem um polo moveleiro ali na região, bem forte, né? E está se tornando uma feira bem tradicional. Que bacana! Então, o que eu vejo é que vocês são referência em qualidade e preço justo. É, esse é o nosso objetivo, é o cliente saber que ele está confiando em nós, para fazer a compra do móvel para a casa dele, né? E a gente está honrando essa confiança dele. Adrien, enquanto o nosso papo vai rolando aqui, a nossa massa aqui está bem sovada, tá? Eu acho que eu até sovei ela mais do que o normal, porque o papo foi longe. Está bem sovada, é isso? Está bem sovadida. Dá para observar que ela já está mais lisa, né? E essa massa aqui, ela está pronta, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos reservar ela, tá? Para deixar ela crescer. Quanto tempo se deixa? Olha, quando o ambiente está quente, assim, nós estamos em uma temperatura de calor, ela em duas horas, assim, ela está pronta, tá? Às vezes, se a pessoa tem um pouquinho de pressa, é um truquezinho que eu fazia, é deixar o forno bem baixinho, com a porta aberta e deixo ela dentro. Ele cresce mais rápido, tá? Ah, certo. Mas assim, se tiver paciência, se não quiser de imediato, deixa ela crescer naturalmente, tá? Agora, então, nós vamos reservar ela, tá? Vamos colocar uma toalhinha, pano por cima e vamos reservar ela agora, esperar ela crescer. Vamos lá. Agora voltamos aqui com a massa, que ela já está crescida. E daí agora a gente vai dar uma sovadinha nela de leve, tá? Tirar um pouquinho a farinha para o lado. Vamos lá. Só para ela integrar. E depois a gente vai começar a abrir a massa. Está lindo essa massa, pessoal. A gente vai abrir a massa, tá? Para fazer o disco, tá? Daí, Adel, tu cuida assim, quando começar a girar a massa em cima, para a gente não pegar, né? Pode deixar. Tu sabe fazer? Não, não sei. Aí, para os amadores, a gente vai usar o rolo aqui, que ele vai nos ajudar bastante. Ah, então tá. Eu também não sei. Isso aí, tá? Então a gente já vai começar a abrir o nosso disco da massa, velho. Vamos lá. Disco da pizza. Não, disco da massa. E a fome está grande aqui. É, até eu vou pedir desculpa para os nossos telespectadores, né? Que a gente está debutando nessa questão aqui. Então a gente, às vezes, fala coisas assim, meio atrapalhadas, né? Embora a gente está acostumado a falar bastante, né? Só que está fora do nosso contexto, né? Então... Mas eu acredito que o nosso público, eles gostam dessa simplicidade, dessa interação. É, a gente está sendo verdadeiro, né? Verdadeiro, verdadeiro. A gente não está encenando nada. Ó, aqui eu vou começar a usar o rolo, tá? Para abrir ela, tá? Nós temos que chegar num tamanho, que esse aqui é o nosso tamanho da forma, né? Então a gente vai ter que fazer o disco até um pouquinho maior, tá? Adre, agora nós já estamos com o nosso disco da pizza praticamente aberto, tá? E daí daqui a gente vai passar ela para a forma. Para a forma, vamos lá. Para a forma, tá? Ela ficou bem fininha. Isso, eu dou uma enfarinhada na forma, tá? Para ela ficar, não grudar. Bem untadinha. É. Aí aqui a gente já vai vir, vou te pedir uma ajudinha, tu me traz ela para cá. Aqui. Nós vamos começar a esticar ela dentro da forma. Agora que nós estamos com a pizza já dentro da forma, ela esticadinha, não pode esquecer, é de furar ela toda, tá? Porque ela, como ela vai crescer, se tu não furar, ela forma bolha e daí vai ficar meio complicado. Então a gente faz uma furação em toda ela. Certo. Com o garfo mesmo? Com o garfo, tá? Aí, nesse ponto aqui, que eu gosto de colocar um salzinho nela aqui, ó. Eu ia mesmo te perguntar que no início da massa não foi colocado o sal. Coloca sempre depois. Coloco agora, dou uma espalhadinha, tá? Deixa ele integrar na massa, tá? E daqui, a gente vai partir agora para começar a montagem da nossa pizza, tá? Vamos lá. Vamos começar com o molho. Fazer a base. Molhinho. Uma coisa assim de pizza, que às vezes eu mesmo cometi esse erro, de colocar muito molho, tá? A pizza, ela não é para ser molhada. E depois, ela, inclusive, ela dificulta no assar. Então, tipo assim, ela é dada uma lambuzada, tá? O molho, gente. O que que eu... Quando se trata de massa, de molho, eu recomendo sempre a gente fazer o velho e bom molho caseiro. Aquele que, de preferência, é deixar umas duas horas fazendo molho, cozinhando ele. Servendo. Daí fica aquele molho gostoso, né? Que tu pode fazer numa quantia maior, congela. E daí, quando eu faço isso, às vezes eu coloco num potinho pequenininho. E daí, quando vai fazer a pizza, descongela. Então, o molho caseiro é insubstituível, né? Certo. Eu vi que você colocou um pouquinho de orégano no molho. É. Como nós tomamos a pizza, e a pizza tradicional, que é a calabresa, que calabresa sem orégano, eu acho que ela não funciona, né? A gente colocou, eu coloquei um pouquinho no molho também, para dar um tia a mais. Agora que nós já estamos com o molho espalhado na pizza, nós vamos começar a colocar agora o queijo. Agora vem a parte boa, pessoal. O queijo. Muito queijo. Muito queijo. O segredo da boa pizza é não economizar no queijo. Esse queijo, ele é mais forte, mais fraquinho? Eu estou usando aqui o mussarela tradicional, tá? Aí, as variações do queijo, dá para dar uma incrementada, né? Daqui a pouco, misturar um pouquinho os outros tipos de queijo, né? Daí, vai ficar a critério de quem vai montar, né? O recheio, eu digo assim, que ele é a gosto. A pessoa, ela coloca o que ela mais gosta, né? Que nem aqui, eu vou fazer a pizza calabresa, eu vou colocar azeitona, vou colocar a cebola, né? E daí tem pessoas que não gostam da cebola, não gostam da cebola. Daitinho, substitui. Não, vai substituir, vai fazer o seu gosto. Isso aí. Vamos lá, então. Agora que nós estamos com o nosso queijo espalhado, nós vamos começar a colocar as calabresas, tá? A calabresa, já previamente, já cortei ela. Eu cortei ela bem fininha, tá? Então, quanto mais fininha tu conseguir cortar ela, mais legal vai ficar a pizza. Então, eu vou distribuindo ela. Pode ser da borda para o centro, do centro para a borda. Preencher bem toda ela. Vamos preencher ela toda no calabresa. Já que é uma pizza calabresa, vai ter bastante calabresa. E também, quem quiser substituir a calabresa, pode fazer uma pizza aí de quatro queijos, de milho, quem é... Vai do gosto. Quem é vegetariano também. É, daí elimina a carne, né? Isso. A receita é basicamente a mesma, né? É. A base da massa, que é o grande diferencial dessa pizza, tá? Essa parte da montagem e tal, assim, o pessoal já está acostumado a fazer em casa. Compre um disco de massa pronto e põe o sabor que gosta. O grande diferencial dessa pizza realmente é a massa, tá? Porque a massa, ela é que vai dar o toque todo especial, tá? É a diferença, às vezes, da gente comer uma pizza numa pizzaria e quando a gente come em casa. Eu achei bacana que você separou os ingredientes nos potinhos. É bem mais prático para montar pizza. Lindos, né? Por sinal. A nossa parceira lá, as em utilidades. Nós estávamos comentando, né, Adelique? Porque nós fomos muito bem recepcionados lá no Zim, né? Surpreendente, assim, o número de... A quantidade de utensílios que ela tem, né? Muito. Para quem gosta de cozinhar, quem gosta da culinária, eu recomendo... Toda a linha para casa. Tem uma variedade. É uma loja muito antiga em Erechim, que manteve o seu bom atendimento. As em utilidades, então, para quem não sabe, fica situada ali na Rua Alemanha. Do lado do Cicrede, uma loja diferenciada, com variedades em utensílios domésticos. Tanto que a nossa cozinha aqui, ontem a gente já foi às compras, né, André? Saímos lá com várias sacolas. Cheio de sacolas. É. Uma loja muito interessante. Obrigada. Recomendamos o pessoal ir lá conhecer. Isso aí. Então... Vamos continuar a nossa montagem agora. Agora eu distribuo as cebolas, que também já foram cortadas anteriormente em rodelas. Já sofreu antes? É. A pizza, como qualquer outra comida, ela se diferencia, às vezes, pela apresentação, né? Então nós temos que deixar ela, que ela fique bonita, né? Porque, às vezes, a saborosa não é bonita, não funciona. Eu acho que a cebola dá um toque bem especial, né? É para quem gosta, assim, de comida mais temperada. Eu vou fazer uma colocação, André. Não posso até falar uma bobagem, aí vocês comentem, né? Se eu estiver errada. Me falaram, né, que antigamente dá para colocar um copo de... Quando vai cortar a cebola, colocar um copo de água do ladinho, que aí não irrita tanto os olhos. Vocês já fizeram esse teste? Eu já fiz na minha casa e ajudou muito, assim. O impacto é muito menor. Então é uma dica também. É, tudo ajuda, né? Tudo ajuda. É, porque cortar a cebola, às vezes, deixa a gente muito emocionado. Sim, sim, a gente se emociona. Bom, agora aqui que a gente já está com a cebola, daí nós vamos começar a colocar, vou botar as azeitonas. Também vamos espalhando ela aqui, para ficar bonitinha. Que depois... Ah, que linda! Já é dito, não é? A pena que a televisão, às vezes, não transmite o cheiro, né? Porque ela, quando estiver assada, ela dá um cheiro muito legal, muito bom. Dá mesmo. Tá. Ó, colocamos a azeitona. Uhum. Tá? E agora... E agora? Eu vou finalizar por cima com orégano, tá? O orégano... Mais um pouquinho de orégano. É, o orégano na pizza calabresa, eu acho que ele é essencial, tá? Um segredinho, assim, do orégano, é tu colocar um pouquinho ele na palma da mão, tá? E dá uma... Ah! É, daí ele, tipo, ativa o aroma dele. Tá? Aqui, daí vão espalhando bem o orégano. Olha, que linda! Agora, a nossa pizza já está montada, tá? E daqui, ela vai para o forno, tá? Temperatura. Para o forno profissional, que ele atinge altas temperaturas, em torno de 4, 5 minutos, a pizza estaria pronta, tá? Como a gente está com um forno semi-comercial, semi-industrial, ela vai demorar um pouquinho mais, tá? E tem alguns truquezinhos, assim, que o pessoal usa uma pedra refratária no fundo do forno, né? Então tem alguns... Aí o pessoal, assim, que está mais evoluído um pouquinho, ele pode incrementar, tá? Isso aí! Vamos para o forno. Vamos para o forno. Vamos para o forno. O mercado moveleiro, assim, ele é muito atuante, né? Ele está sempre trazendo novidades. Pessoal, assim como a gente busca feiras aqui nacionais, né? Os fabricantes, eles vão em feiras no mundo inteiro para buscar tendência, para buscar novos materiais, né? Certo. E a gente acabou de fechar agora na feira uma parceria com um fornecedor nosso, que já é bastante antigo. Em qual linha? É uma linha de cadeiras, de mesas de jantar, banqueta, mesas para cozinha, né? Uma linha de madeira, que mistura madeira e metal, é um produto que a gente vende dentro dessa linha, assim, de confiança, que é uma fábrica que a gente trabalha há bastante tempo, né? E ela nos dá garantia num produto de qualidade e um design, um produto diferenciado. Maravilhoso. Muito lindo. E a gente, com a negociação, vai conseguir dar acesso aos clientes a comprar esse produto com um preço bem interessante. Bem legal. Bem bacana. E sobre a forma de pagamento, André? Como que funciona? A gente tem, tradicionalmente, os nossos valores, né? Eles estão para pagamento em 10 vezes. 10 vezes? 10 vezes, tá? Pelo preço da etiqueta. A gente tem o preço em 10 vezes. Só para ter uma ideia, se o cliente optar e comprar pelo cartão de crédito, o preço de 10 a gente faz em 12, tá? Dentro daquela ideia nossa de transparência, de ser correto com os clientes, né? Eu sempre falo para o cliente, nossa, olha, 10 vezes com juro, tá? Daí o cliente olha para mim e diz, mas não é sem juro? Daí eu digo, não. Vamos combinar que não existe 10 vezes sem juro. É o cliente dar um sorrisinho com quem quiser, né? Então, a gente combate toda essa questão, assim, que eu acho que não é legal, sabe? Eu acho que tem que ser transparente o que é. Isso aí. Então, a gente tem essa maneira de trabalhar. Bacana. André, tem muitas donas de casa, donos de casa também aqui nos assistindo. E conta um pouquinho, quem quiser adquirir uma cozinha nova, conta um pouquinho para a gente sobre a opção que você tem aqui de comprar a cozinha na caixa. Então, quem quer pagar um pouco menos e a pessoa monta. Você também tem toda a parte de montagem aqui na loja. É. Conta um pouquinho para o pessoal como funciona isso. Nesses 29 anos que nós fazemos no final do ano, né? Desde o início, a gente tem o nosso frete. Ele é próprio da loja, né? A nossa entrega é pessoal nosso, nada terceirizado. Então, a gente consegue... Em Erechim, a entrega é? Gratuita. Gratuita. Olha aí. Desde sempre. E a gente tem esse trabalho diferenciado. Tu comentou antes, a gente já tinha até falado no outro programa, que a gente está inovando no sentido, assim, daquele produto que lhe agrega montagem, instalação. A gente está deixando isso separado do preço. Então, aquele cliente que optar em ele mesmo montar ou ele ter uma pessoa de confiança, a gente está dando desconto para ele poder fazer a própria montagem e tendo um preço, digamos que vai ficar o preço de internet. Preço de internet. Preço de web em loja física. Isso aí. A nossa pizza agora está ficando pronta. Ai, está linda. Daqui a pouquinho nós já vamos poder degustar. Vocês deviam sentir. E quando eu falei para ti que eu ia botar um acompanhamento, uma salada, tá? A saladinha de radite com bacon, tá? Isso aqui me remete às pizzarias nossas aqui de Elixim. Lá no início, quando começou os rodízios, e daí o pessoal não tinha o costume de comer pizza com salada, né? E daí a pizzaria, por uma gentileza, ela mandava uma travessa com uma salada. Era justamente um radite com bacon. Radite, às vezes chicória, né? E daí o pessoal começou a pegar o hábito de comer a pizza com a salada, tá? E nisso virou hoje. Hoje é comum tu ir lá ter um buffet de saladas no restaurante e a pizza, tá? E hoje então eu vou te convidar para comer a pizza calabresa. Com radite. Com radite e com bacon, tá? Você que não gosta muito de salada, tu vai experimentar e vai me dizer. Eu gosto muito. Ela dá uma combinação bem interessante, bem legal. Acho que vai gostar. Vamos experimentar, então vou ser a tua cobaia hoje. O próximo passo agora é nós ir para a mesa para comer. Vamos lá, já vou sentar aí. Vamos lá. Pronta a nossa receita então, André? Finalmente. Linda, parabéns. Vamos para a parte boa agora da receita. Vamos. E vamos mandar um abraço lá para a nossa parceira Presente, que nos emprestou os aventais. É sempre parceira nossa. Muito obrigada. Você fica nos auxiliando. Quando eu vou pedir, já está pronto. Já está pronto. E a elegância desses aventais é incrível, né? É muito lindo. Muito sofisticada. Bem legal. E agora eu estou com fome. Então vamos ter que partir. Vamos lá. Deixa eu servir aqui. Adri, com a salada, tá? Ah, tá bom, vou experimentar. Com a saladinha. Vou tirar aqui do ladinho. Vou puxar aqui, ó. Vou pegar aqui um pouquinho. Vamos lá. Vamos experimentar essa pizza. Vamos lá. Que massa deliciosa. Parabéns. Super indico ao pessoal. Façam essa receita. Adorei mesmo, mesmo. Agradeço mais uma vez a visita. Agradeço ao pessoal que está nos assistindo, né? E fica o convite para vir conhecer a loja mais uma vez. Agradecemos a todos que estão nos assistindo. Tchau. Obrigada. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL